Música Como se viu ontem pela tabelinha obscena entre o ministro Ricardo Lewandowski e o advogado Márcio Tomás Bastos, nossos doutores em impunidade não hesitam em zombar da justiça para absorver culpados. Mas mesmo os profissionais do cinismo terão a vida um pouco mais difícil a partir desta tarde, depois das cinco horas de acusações formuladas pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Vamos tratar do desempenho do Procurador e de outros assuntos no programa de hoje, a partir das sete da noite, sobre o julgamento do Mensalão. Participarão o jornalista Reinaldo Azevedo, o historiador Marco Antônio Vila e o advogado Roberto Podival. Mande desde já suas perguntas pelo Twitter e não deixe de votar na enquete. Os acusados do processo do Mensalão serão condenados ou não?